Eu sou o Caleb e agora a gente tá a gente tá aqui no Walmart, que é o mercado aqui dos Estados Unidos eu tô na Black Friday, pra quem não sabe e... aqui, isso aqui eu vou arrumar aqui eu vou entrar aqui agora porque eu vou comprar umas coisas aqui na Black Friday cadê o carro da polícia aqui? Cuidado das coisas tá muito frio aqui aí que eu vou ter um cabezinho só pra chegar lá dentro vamos chegar aqui aqui na Gartinho, as coisas que os Estados Unidos é aquecido caraca nunca vi o Walmart, estão montando olha o Caleb é 19 dólares, mas não deve ter mais aqui é o iPhone 5 esse o iPhone 5S aqui no Walmart tá 99 dólares aqui é o movimento, como tu tá vendo tá muito botado aqui tá muito botado aqui caraca né? sim, por aí posso trazer iPhone pra vocês? não não tô achando por aí eu vou ver onde que tava agora eu tô procurando aqui as Nerf aqui as Nerf caraca cara que tem uma coriazinha aqui pegou a Nerf 2 0 1 2 4 5 e ó 8 4 5 e e Agora eu fui mega, mas não, esse aqui tá 68 dólares, isso aqui ó, 68 dólares, aí no Brasil deve ser quanto, R$ 700,00, não sei, por que as balanças negras, vou escolher umas aqui. Tá ótimo, tem esse aqui, peraí, eu escolhi um aqui, vou pegar H2, desse aqui ó, H2, esse desse robos do meu pai, aí depois eu volto pra escolher mais, sei lá, não vai dizer como, por exemplo, eu quero gastar muito dinheiro, por que eu quero comprar umas câmeras pra fazer os vídeos, fazer umas coisas, não acho que meu pai e minha mãe, então eu vou pegar aqui as verduras que eu vou mostrar pra eles, vou tentar achar eles. E galera, a gente fez uma decisão aqui, a gente deixou aquela noite lá e a gente comprou esse aqui ó. Ela é bem melhor, e é R$ 25,00, aquela lá era R$ 24,00, tipo essa aqui, vem dois tipos de balas. Aí agora eu vou comprar, eu vou lá na Best Buy, eu vou lá na Best Buy e vou comprar, agora eu me esqueci o nome do negócio. É um negócio que tu pega, coloca assim nos teus pés e vai andando assim, vai pra trás, vai pra frente, sabe? Eu não sei que é uma boa, gente, pra esquecer, eu quero morrer. Daí quando a gente chega lá na Best Buy, daí eu vou mostrar pra vocês o que que é. E não deu pra gente comprar aquele negócio que tu coloca nos pés e sai andando, que tava muito caro, daí a gente acabou comprando só isso aqui mesmo, só essa Nerf. Ela é muito boa, cara. Ela é automática também. Deixa eu deixar a câmera em algum lugar aqui pra mostrar pra vocês. Então galera, é essa aqui a Nerf aqui ó. Ela tem, ela vem com essa bala gigante aqui, a gente coloca aqui pra reserva. E ela é automática também ali, aqui ó. Se puleu tudo. O bucho tudo. Caraca. Olha só aqui por aí. Deu aqui ó. Tu tinha colocado uma bala mais. Aqui ó. Ela é muito boa. Agora eu vou colocar aqui a outra bala. Essa é a bala aqui ó. Essa aqui é a bala. Ela é forte, cara. Galera, então foi esse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe pros seus amigos. Mostre os meus vídeos pro amigo de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like. E falou, até o próximo vídeo. Tá, tchau. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.